Tem sempre alguém no pós nos ajudando o cavaleiro a vencer E só o vencedor pode vestir sua armadura de ouro Eu sei que esse rodeio vai fazer nosso universo tremer Guerreiros são guerreiros, as estrelas é que está seu tivouro É nas costelas que a luta vai começar E aqui o bem e o mal até o bem espanhar Silêncio nas estrelas, o vento ecoando no ar Pega azul, ajuda o teu cavaleiro Gelo, dragão e os guerreiros Cavaleiros, eu sou de acordo Pega azul, ajuda o teu cavaleiro Mandar-me de ser um cavaleiro Cavaleiros, eu sou de acordo Na terra eles são bravos, nas estrelas é que está seu poder São cinco cavaleiros, combatendo sempre as forças do mal Valentes, destemidos nessa luta eles só pensam em vencer São magos, as estrelas, eles são os cavaleiros astral É nas costelas que a luta vai começar E aqui o bem e o mal até o bem espanhar Silêncio nas estrelas, o vento ecoando no ar Pega azul, ajuda o teu cavaleiro Gelo, dragão e os guerreiros Cavaleiros, eu sou de acordo Pega azul, ajuda o teu cavaleiro Gelo, dragão e os guerreiros Gelo, dragão e os guerreiros Cavaleiros, eu sou de acordo Pega azul, ajuda o teu cavaleiro Gelo, dragão e os guerreiros Cavaleiros, eu sou de acordo Pega azul, ajuda o teu cavaleiro Seu dragão e os guerreiros Cavaleiros 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 Tá Tá T T T T T T T